Fumaça saindo da minha boca, ela querendo peixe a minha boca Essa porra tá deixando a minha mente louca, que porra essa tá bebendo eslava E eu sinto como se tudo melhasse, bad bitch isso é meu pior faz Uma puxada no vapor pulmonar, essa bitch tá falando que eu ia em casa Foda aqui pelos meus amigos, eu fui traído, elas costam pra mim, mas deixa o perigo Só porque tenho dinheiro e vou ser rico, olho gordo vai deixar vocês tudo fodidos Fizendo músculos, uh-uh, e no meu quarto eu tô vendo os voos Três, cinco, zero, zero, um barulho, five, estampa de anime, não gostou, tomando uh É porque agora eu tenho dinheiro, 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 dinheiro Eu comprei uma baixa, vocês vão ter que me ver gastando o tempo inteiro É o que, uai, é o massa saindo da minha boca, ela querendo peixe a minha boca Essa porra tá deixando a minha mente louca, que porra essa tá bebendo eslava E eu sinto como se tudo melhasse, bad bitch isso é meu pior faz Uma puxada no vapor pulmonar, essa bitch tá falando que eu ia em casa Foda aqui pelos meus amigos, eu fui traído, elas costam pra mim, mas deixa o perigo Só porque tenho dinheiro e vou ser rico, olho gordo vai deixar vocês tudo fodidos Fizendo músculos, uh-uh, e no meu quarto eu tô vendo os voos Três, cinco, zero, zero, um barulho, five, estampa de anime, não gostou, tomando uh É porque agora eu tenho dinheiro, 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 dinheiro Eu comprei uma baixa, vocês vão ter que me ver gastando o tempo inteiro É o que, uai, é o massa saindo da minha boca, ela querendo peixe a minha boca Essa porra tá deixando a minha mente louca, que porra essa tá bebendo eslava E eu sinto como se tudo melhasse, bad bitch isso é meu pior faz Uma puxada no vapor pulmonar, essa bitch tá falando que eu ia em casa Tchau